Um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Coronel Fabriciano. A polícia localizou mais de 100 buchas de maconha e tabletes pequenos da mesma droga, além de LSD e pedras de craqui. A repórter Gisele Ferreira está chegando com as informações. Boa tarde, Gisele. Saulo, e foram denúncias anônimas novamente que levaram a polícia à apreensão dos entorpecentes. Essas informações que chegaram à PM deram conta de que dois adolescentes estariam agindo a mando de um traficante de drogas no bairro Santa Cruz, em Coronel Fabriciano. Quando chegaram lá, os policiais avistaram algumas pessoas no local que, quando perceberam a presença dos militares, fugiram. Um dos envolvidos foi abordado na rua Austrália, também no bairro Santa Cruz, e no endereço citado pelos denunciantes, a polícia conseguiu apreender 123 buchas de maconha, 14 tabletes pequenos do mesmo entorpecentes, 269 micropontos de LSD, 7 pedras de craqui e uma balança de precisão. Todo este material foi levado para a delegacia de polícia civil e os militares ainda continuam no rastreamento para encontrar quem seria esse traficante que estaria aliciando adolescentes no bairro Santa Cruz para o comércio de entorpecentes. Saulo. Obrigado, Gisele Ferreira, falando do Vale do Aço, junto com o nosso amigo Rodney Ferreira. Obrigado, Gisele Ferreira.